Repetem, há recordações que esvoaçam no recanto de uma janela. Mas eu, Cunha e Silva, a este respeito não sei nada. Eu só deduzo. E deduzo que os homens e mulheres daquele tempo eram muito paixonantes. E passemos à terceira carta. Oh coração amado e bondoso, vai para o meu jardim, onde colhi para ti as últimas rosas. Ainda leva-me para o orvário da manhã. Guarda-as bem junto de ti. E quando elas morrerem, guarda-as em mim. Hás de me deixar beijar-te as mãos adoráveis que em tardes nunca esquecidas tocavam para mim. Só para mim. Essas melodias de chuma e de choupão que a tua alma romântica entende como mais ninguém neste mundo entende. Maria, este é meu escanteiro, porque senão ela vai demorar muito. Maria, ainda por cima de estar constituada. É o ar, minha senhora. É o ar, mas é estes cabelos, Maria. Maria não sabe que tem de usar outro tipo de cabelo. É o morro. Vai, vai, vai. Está-se ficado. Vai, vai. Está tudo para lá. Pá, então, vou levar mais uma carta. Sim? Com certeza. E trata-se a constipação. Com certeza. Não me deu o erro. Fede. Tenho paciência, Maria. Tenho paixão. Com aproximação ao romance do Idê de Amor, direi que Antônio de Figueiredo sabia tudo sobre a vida do compositor, pianista Oscar da Silva. Por detrás do seu trabalho, no campo das hipóteses, das duas uma, ou o escritor tinha muita proximidade e intimidade com Oscar da Silva, ou fez uma pesquisa atenta sobre o compositor. Entende-se que o escritor fixou de forma pertinente os pontos de apoio concretos e fiáveis, partindo deles depois para a explanação de uma obra que se mostra ficcionada em redor de uma paixão, uma história de amor, aliás, bem ao gosto e gesto da primeira década do século XX. O pianista, melhor que ninguém, viu-se desnudado nesta abordagem literária e comenta-se nos meandros do Diz-se que Oscar da Silva terá cortado relações com um escritor, Antônio de Figueiredo. Em todo o caso, entre os aspectos danosos, perdas e ganhos, penso que em termos de marketing foi um sucesso literário, porque a terceira edição da obra Doida de Amor registra 4 mil exemplares vendidos. Não me parece que a reputação do compositor pianista tenha saído desta contenda muito prejudicada, senão mesmo que o romance terá beneficiado. Estou a ver as fãs como borboletas de volta dele. Outra particularidade deste romance encontra-se nos compositores mais citados nas cartas de Gabriela. São sempre Chopin e Schumann. Digamos que estes dois grandes vultos da história da música universal acompanharam sem cessar a carreira do Oscar da Silva até ao final da vida. Na cidade do Porto, estudou piano com Miguel Ângelo e Arturo Ferreira, dois cultores entusiastas de Chopin. Em Lisboa, Oscar da Silva estudou na Real Academia dos Amadores de Música com Timóteo da Silveira, considerado como um especialista da obra de Chopin. A tendência é generalizada. A crítica musical especialista foi ouvi-lo numa das principais salas de vendas de pianos da cidade do Porto. Viúva Melo Abreu, à Cancela Velha, e disse Oscar da Silva vai terminar a sua educação musical na Alemanha. Destacamos um estudo de Schultz, que foi admiravelmente vencido, e o sequerzo de Chopin. Em Paris, a crítica francesa, exigente, elogiou o pianista. Le noturno de Chopin, a cicla carnaval de Chumann, honnete forte, aplaudi. Um companheiro, um companheiro do Conservatório de Leipzig, lançou um slogan catalisador para toda a carreira do pianista. Oscar da Silva é o Chopin, Schumann do Sul. Antaire de Figueiredo apropriou-se desta enorme capacidade do compositor. Mas temos ainda uma outra carta, que nos fala dos seus amores. Todo o meu sonho era sair desta terra e instalar-nos, os dois, num oculto cantinho qualquer, na França ou em Alemanha. Tu tinhas pensado em Leipzig, em lugar tranquilo, usando a tua glória. Maria? Maria? Ai, até já peguei duas. Maria? Olha, será que ela foi embora? Estou aqui em mim, senhora. O que é que se passa agora, Maria? Onde é que a Maria anda? Estou a limpar a casa, não é? Alguém tem de fazer-me, senhora. Claro que vai-se para lá, cheio-te para lá dos águas. O que é? Primeiro que sou alérgica. Leve-me isto, faz favor. Com certeza, minha filiana. A evocação à cidade de Leipzig não é inocente. Primeiro, porque foi na cidade de Leipzig que Oscar da Silva frequentou o Conservatório de Música entre os anos 1893, 92-93. Imediatamente a seguir, frequentou os estudos suplementares com Clara Schumann, professora de piano da cidade de Frankfurt e, na época, viúva do compositor Robert Schumann. Madame Schumann dedicou muita atenção ao Oscar da Silva, não só convidando-o para as festas que organizava em sua casa, mas, segundo reza a lenda, Madame Schumann terá ficado emocionada pela forma como Oscar da Silva interpretava as obras do seu marido, dizendo-lhe, com toda a franqueza, parece que estou a ouvir o meu marido, Roberto Schumann. A sedução de Oscar da Silva por Leipzig era enorme e existem registros que dão a conhecer que o pianista também exerceu aqui a docência particular. Em 1900, Oscar da Silva regressou a Leipzig para mostrar ao seu antigo professor de harmonia, Karl Reineck, o resultado da sua novela lírica, Dona Méssia. Não podemos esquecer que grande parte da sua obra foi editada nas melhores editoras alemãs. António de Figueiredo, Ander de Figueiredo, admitiu Leipzig como refúgio porque naturalmente conhecia todos estes antecedentes. Quando em 1911 foi publicado o romance Doida de Amor, o nosso país não tinha mercado para a realização de concertos. Lisboa, Porto, Coimbra e pouco mais. A turbulência pós-república não tinha condições. Vemos o pianista a dar lições de piano sabe-se lá por onde, mas onde dirigiu o coros, vejam lá, em Matosinhos, no Teatro Constantino Neri, que lhe serviu de pano de fundo e o fundo do pano rendeu-lhe fundos para a sua sobrevivência. A cidade de Leipzig, apontada por António de Figueiredo, é muito mais do que um ninho de amor. É dizer claramente ao compositor, vai, é para lá que deves ir. Oscar da Silva perdeu muitas e boas oportunidades na vida. Desajeitadamente, no fim da sua vida, foi dizendo, se não tenho mais, é porque não o merecia. Se perco aquilo que desejava em conservar, é porque não tive a capacidade de conservá-lo. Na vida, o que deve ser, será. Vamos ouvir mais uma cartinha. Meu amor louco, comunica-me os teus projetos artísticos. Fala-me das tuas músicas que fores com o fundo. Fala-me da tua arte. E na obra de costumes portugueses, tens continuado a trabalhar? Sou amorosa até ao extremo do teu espírito. Sem esta comunhão espiritual, dessa arte, que as tuas mãos divinas tecem o valor de me levar da terra para o mundo. Ai, vou ver se desta vez funciona. Maria! Até parece que adivinei, minha senhora. Ai, desta vez foi-se muito rápido. Já estava ali à espera. É tão bonito ter as mãos a trabalhar, porque é nada. Aquele som em lá que eu ia ficar com Maria. Então, por favor, eu levo esta carta. Obrigada. Calma. Calma. É muita carta. É muita carta nasceu para mim. Eu prometo que é a última. Está bem? Tens sorte. Que é um instrumento de esporte. Pensei que fosse no salário. Maria, com essa paciência, vais chegar bem a linha e vais contar as tuas histórias. Está bem? Muito obrigado. Para terminar, torna-se necessário enquadrar a data da primeira edição do romance Doida de Amor, em 1911, e verificar como o discurso de Gabriela se alinha com os acontecimentos artísticos da Oscar da Silva. Ela disse, comunica-me os teus projetos artísticos. Fala-me das músicas que fôs compondo. Mais à frente, a apaixonante da Gabriela pergunta pela Ópera de Costumes Portugueses. Temos nesta carta uma referência a uma ópera. A Gabriela demanda notícias e questiona. E na ópera de Costumes Portugueses tens continuado a trabalhar? Esta questão, para mim, é circunstancial. Talvez tenha dado jeito a Anter de Figueiredo incluí-la no romance, já que a novela lírica Dona Méssia tinha sido estreada em 1901, no Coliseu de Lisboa. Essa novela foi pensada numa tortúlia de amigos intelectuais, onde um deles questionou Oscar da Silva, que respondeu, tivesse eu um bom tema português. Júlio Dantas, presente na tortúlia, não se manifestou, mas a ideia agradou-lhe e foi aos arquivos históricos de onde retirou do nobiliar de Dom Pedro a narrativa. Só em termos de contemplação da Dona Méssia, chamo aqui um pequeno extrato contemporâneo. Na correspondência entre Méssia e Jorge de Sena, a esposa do escritor, desvenda o mistério do seu nome Méssia e o do seu irmão Oscar Lopes, e relata o acontecido, dizendo, com aquela dona que com frequência precede o meu nome, é que faz ver-me na página fronteira da obra do Oscar da Silva, Dona Méssia, onde, humanajativamente, meu pai foi buscar o meu nome, como puser ao meu irmão Oscar o nome do autor, seu professor de piano, na juventude de Lessa. Eu vou pedir à Gabriela que faça a leitura, não faço mais comentários, a leitura de duas aguarelas, uma é sobre a Foz, a outra é sobre Lessa. Faz hoje um ano que me deste o teu primeiro beijo. Há um ano estávamos sentados num banco do Palácio de Cristal e líamos um livro imólico a respeito de Chupan que tu tinhas trazido. E em volta de nós, as árvores, rios, agustos e as flores, lamoravam na terra nem fecundos de amor, jardins de vida, jardins de bondade, jardins de amantes. Meu Raúl, cometi imprudências sobre imprudências, confesso, liberdades que tu me censuras, são coisas em que ninguém em França faz reparo. E isto, por exemplo, de eu passear sozinha com o Arnaldo pelos arredores de Lessa, de visitarmos juntos uma exposição de quadros na Misericórdia, de vir com o Arnaldo de noite num carro elétrico da Foz da Santa Feira. Eu ignorava que se reparava em tal, ignorava que tinha na rua do príncipe vizinhos e vizinhas que espiavam os meus passos. Os mais simples e inocentes ignoravam. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto